E se você pudesse pagar a metade do valor que você paga nos produtos que você já consome? Muitas pessoas conhecem a Amaka apenas pelo perfume que virou fédio no Brasil. Mas nós temos mais de 400 produtos e você pode consumir esses produtos pela metade do preço sendo um executivo. Isso muitas vezes é conhecido como consumidor inteligente ou consumo inteligente. Você faz um cadastro, uma ativação através de um kit de produtos que você já vai consumir, já pagando a metade do preço. E você pode consumir esses produtos pelo resto da vida, adquirindo pela metade do valor. Ou seja, você tem gel dental, shampoo, condicionador, hidratante, shake, ômega 3. Enfim, temos uma série de produtos, se eu não vou citar um por um aqui. Que você hoje consome e paga caro e muitas vezes não tem qualidade. Porque a Amaka Paris é focada em qualidade. Você fazendo o cadastro, a ativação, você pode consumir o resto da vida sem obrigação de fazer pedido mensal. Sendo apenas um consumidor, você com certeza vai economizar muito dinheiro. E você tem a opção, não é obrigação, a opção de vender caso você queira. Muitas famílias por todo o Brasil estão obtendo renda nesse período com a venda da Amaka Paris. E além de consumir pela metade do preço, poder revender com 100% de lucro, caso você queira. Você ainda pode obter mais lucro ainda, indicando outras pessoas. Sabe aquele lanchonete, aquele restaurante que você foi e indicou para um amigo? A gente faz isso o tempo todo, porém, não ganha dinheiro. A proposta aqui é simplesmente passar a ganhar dinheiro com isso. Você consome, vê que é bom, indica para um amigo e ganha dinheiro. Esse é o novo modelo de negócios que tem sido adotado por todo mundo. Onde a propaganda, ela é pessoa a pessoa e ela é sincera. Não é um ator ou uma atriz que muitas vezes nem consome aquele produto sendo pago para te fazer comprar. É a propaganda sincera, onde eu vejo que é bom para mim e eu indico para o meu amigo. A vantagem é que a gente ganha dinheiro com isso. Grande abraço e até a próxima.